A Companhia de Balé, Dance Theatre of Harlem, está comemorando 50 anos com apresentações aqui no Brasil. Ela foi criada por Arthur Mitchell, primeiro negro a se tornar o bailarino principal do New York City Balé. Hoje, integrantes da companhia foram dançar numa das principais avenidas de São Paulo. Quem circulou pela Avenida Paulista de manhã se surpreendeu. Fiquei curioso, sabia o que estava acontecendo aqui. Está bem legal, está bem animado aqui. No vão livre do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, dançarinos profissionais e muita música. Um convite para os pedestres também virarem dançarinos. Uma aula de street dance, a dança de rua, com passos de balé clássico e muito gingado. O local da apresentação não foi escolhido à toa. Com dois brasileiros no elenco, essa companhia de balé americana, acostumada a levar a dança para as ruas de Nova York, mudou a rotina de uma das mais movimentadas avenidas de São Paulo. São Paulo, né? É normal vocês no meio da rua. Adoro. A carioca Ingrid entrou para o grupo de bailarinos da Dance Theatre of Harlem há 12 anos. E hoje é uma das principais ao lado de outro brasileiro, o Dylan. Eu morava perto da comunidade da Vila Olímpica da Mangueira e o balé, na verdade, surgiu como uma outra atividade. Nunca tive o sonho de ser bailarina, mas eu ainda falo que a dança me achou. Morando nos Estados Unidos, se você coloca a música na rua, todo mundo começa a dançar. Para ver isso aqui no Brasil, todo mundo no mesmo gingado. É muito bom. É muito bom estar de volta e fazer tudo isso. Quem se arriscou nesse palco improvisado não se arrependeu. Animou, né? Vocês gostaram? Foi legal, foi legal, né? Trouxeram alegria.